A Paul estava com uma insustância na questão de receber o pessoal da organização. Estamos saindo daqui com uma reunião com a diretora regional do Ipiranga, a Paul se deslocou, estava de férias, mas se deslocou até aqui para nos atender. Ela, até o momento, não nos deu uma palavra positiva, mas abriu um canal para que nós possamos dialogar juntamente com o presidente da organização, que estará presente amanhã às 14 horas aqui, junto à comissão que estava lá dentro. É isso. E deram alguma previsão de retorno? Não disse que isso vai reverter a situação, mas uma coisa nós pedimos, nós queremos que isso seja esclarecido. Todas as acusações que foram feitas, todas as notificações que foram feitas, nós queremos esclarecer. Eles informaram quais foram as irregularidades? Eles acabaram de entregar um material aqui, nós vamos verificar se ele bate com a notificação, para ver se isso realmente está correto. Para vocês verem, nós chegamos aqui cedo, às 9 horas da manhã, tivemos a primeira reunião, foi difícil para entrar lá, tivemos a primeira reunião com o pessoal que é assessor, da diretora regional, e aí com muita insistência conseguimos que ela nos atendesse. E ela se deslocou da casa dela e veio nos atender. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Amanhã tem nova reunião. Nova reunião, às 14 horas, junto ao presidente da organização. Certo. Certo. Estaremos acompanhando então. Muito obrigada. Força aí na luta de vocês. Obrigada. Obrigada.